Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colhe irmão Segura menino, sua emoção Mortal Kombat, o jogo é hard Roda cultural, batalha do time Do que vocês querem ver? Aqui na Roda Futural Batalha do time, do que vocês querem ver? Sog Esse aqui é o Mano Pelé Mas aparentemente ele parece com o Tião Macalé Aí, bagulha 100% Se eu tinha um Macalé, eu te gasto Sabe o porquê? Nojento Bagulha 2 e eu te gasto Na unidade Mano Pelé, eu extravado Sabe porquê? Eu faço show Você não é o Pelé, porque na rima você nunca marcou gol Olha só, não tô, eu fumo no escuro Deixa eu ver o meu futuro Uma mulher logo, eu vou deixar só te explicar Se ligar no bagulho que eu vou ter que te falar Agora a tua rima, cara O com maior que samurai, o com maior que samurai Eu não consigo me entender e sou coerente Ele nem pensa bem, olha que é o Megamente Megamente nada, na moral, sem desespero Qual é a sua cara? Esse é o joelho Se liga só, na humildade Você falou sua merda na batalha Isso é pura mediocridade Olha só, minha saga continua na conduta Olha só a minha cara conduzindo aí, a sua Cega a visão, eu vou te falar se fudeu Vai ficar sem dente igualzinho eu Com foda, mano, eu vou avante Eu no seu dente, o meu tá quebrado Então tá bom pelo atacante Então se liga, parceiro, sem desespero Tá bom pelo atacante Com o Cruzeiro, vai contar as aquilhas Moleque, olha só, eu vou além Eu desligo nesse soco fudido E tiro todos que você tem Aí o bagulho fica louco Lembo uma capela Eu te ganho, outra famaguela Você tira o meu, mas não é sincero Antes de você tirar o meu Eu deixo o Pelé Banguelo Então se liga, parceiro, é ditadura Te deixo o Banguelo e vim pra roda com o Dentadura Olha só, neguinho, no profete Eu venho com o Dentadura Banguelo Mas sou melhor do que você Ali porque, olha só Tira foto minha Ganhando o MCP, ó Ué, meu mano, você quer siloide Tu não fica bonito nem na foto de qualquer androide Porque o bagulho é doido, na moral Aí, você mandando mal E sempre foi o surreal Esse daqui é a new flow e questione Fica nem bonito com a foto no microfone O bagulho é louco e eu vou ter que falar Nem quero mais rimar MC Pelé, MC Caco, primeiro round Para o que gostou da rima do MC Caco Para o que gostou da rima do MC Pelé MC Pelé MC Caco Pelé Vamos pro primeiro round Vamos pro segundo Terminou aqui, terminou o começo Aí, aí Olha só a camisa Eu sou inteligente Eu não tenho dente Pior você que é um pigo de gente O bagulho é louco que eu vou te falar Então se liga nesse papo Que eu vou ter que te explicar Olha só o seu bigode Você sabe qual é Qual é esse café Em homenagem pra Pelé Obrigado Muito obrigado Eu vou chegando, chapado e te gasto nesse improvisado Qual foi? Eu te dou um papo na nuca Preto pra caralho igual a bananada sem açúcar Você quer me gastar? Tô tomando Pelé Mete o pé daqui Tu vai tomar no pé Olha só a minha ideia louca É bananada então pegar a banana e bota na sua boca Qual foi? Olha só no proceder Esse papo de banana de velho eu não quero saber Não quer saber que nada Você não é inteligente Mande uma rima boa Seja mais coerente Sabe por quê? Não é de bobeira Sua cara é tão preta que eu não sei diferenciar a sobrancelha Olha só moleque Sem vertigia Chama na pontura pra lá Avistei dois chifres Pega a ravijão seu corno incubado Eu vou chegando Te mato agora não improvisado Nessa ferida Meu dito que eu causo pis Vim com homenagem a você Estouro da Chicago pis Aí se liga Porque você é um merda Na humildade moleque E o seu pistole é uma merda Pra você ver que meu pistole é uma merda Então não para Todo corno no Brasil utiliza essa marca Cê entendeu? No improvisando Igualzinho você é um caquinha Uma bela Não é um boi cascou Fala a moral Aqui nada interfere Utiliza a marca Então na cidade tu é o boi mais mestre Então se liga na visão Aí você nem sabe Mas você é titulado de tuzão Tua ex-namorada é mó pior Eu nem vou falar nela Botei um cara e ela fez Barulho que gostou da rima do MC Pelé Barulho que gostou da rima do MC Caco MC Pelé Barulho que o terceiro holder É uma mamãe na humildade você é um prego, oh, eu não sou escroto, comeu, a minha prima, popopopo, é a galinha macho, caiu dois ovos, na humildade aqui meu Manoel te doutoriero, quando Deus me desenhou, ele tava improvisado, quando Deus te desenhou, tava pixicografando para exagerar, quando Deus te desenhou, olha só no improvisado, ele foi te comparar, e falou esse é o TAC, eu não vou calmo, tô assim, eu não vou calmo, ai meu Mano, eu tô suave, esse é o Pelé, antecedente, independente de crack, então se liga meu Manoel, eu te quebro, na humildade, tolé, eu acho que esse é um prego, olha só neguinho, vou te falar essa jovem aqui no simpósito, abençindo como se é sofar, pega a visão, vou te gastar, maguinho pra caralho, nunca vai que me queimar, olha meu Mano, pra mim você é chifrado, fala que é sujeito ou a minha mina, deu papo que teu galho é quebrado, então se liga só, então aprende como faz, rima boa, conteúdo e eu sou eficaz, olha só, cê não é eficaz, ele quebrou, porque teu irmão que tá pulando demais, o pau é sério, e eu vou além, eu rimo pra caralho, mas na gona, manda bem, ai meu Mano, toma um tapa na nuca, rala daqui nós, beti, vai procurar Rasputia, barulha louca, ai é a humildade, e eu te quebro e eu retejo no campo dessa cidade, vamos ó Rasputia, não se estrunda, magra, orgulho, se quiser eu como uma dona redonda, porra, pega a visão, sacoé, sou homem pra caralho e me amarro em mulher, barulho pro terceiro rádio, o que tá acontecendo nesse mic aí? Tão indagando a jogada, barulho quem gostou do terceiro rádio da rima do freestyle do MC Caco, barulho quem gostou da rima do MC Pelé, Caco, Pelé, Pelé para a próxima. Sim, mano.